Estou favoritando tudo o que ela aposta Cara de safada com a língua de fora Cara de danada com a língua de fora Moinha, tu quer? Mostra a culpa Moinha, tu quer? Mostra a culpa Pumbala, 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 pumbala gosta Ai que sacanagem Pumbala, pumbala, pumbala Pumbala, 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 pumbala Pumbala, 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 pumbala Pumbala, 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 pumbal Estou favoritando tudo por que ela aposta Cara de safada, com a língua de fora Cara de danada, com a língua de fora Moinha, tu quer? Mostra a culpa, vai Moinha, tu quer? Mostra, vai Pumbala, 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 gosta Ai que sacanagem Checo o best Checo o best Estou favoritando tudo por que ela aposta Ai que sacanagem Chau! 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 Tá, 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 tá